Em Araçuaí, também no Vale de Jequitonha, outra ocorrência de incêndio em pneus e outros materiais que estavam em um terreno que pertence à Escola Estadual Exaltina Cajubi, que assustou os funcionários da unidade de ensino e os moradores ao redor. Eu falei Cajubi certo aqui, equipe? Acho que é isso mesmo, né? O Corpo dos Bombeiros foi ao local. Não houve prejuízos e nem feridos, graças a Deus, né? Graças a Deus. De acordo com a superintendente regional de ensino, a estrutura da instituição não foi afetada, né? Não foi atingida. A suspeita é que pode ter sido uma... Deixa eu falar em guimba? A bituca de cigarro. Aí, é a suspeita que a bituca de cigarro foi jogada, né? É, na grama, na grama seca. O que acontece? Vento, grama seca, bituca de cigarro, fogo. E aí, atingiu os pneus, né? Os três pneus que estavam usados, né? Para o trabalho de educação física e jardinagem. Veja bem. Veja bem, são equipamentos, né? É, aí. Lembrando que os alunos estão em férias até o dia 1º de agosto. Graças a Deus, que não deu esse tumulto lá. Pensa, ó, se tem aluno aí, hã? Viva Araçó aí, né? Viva as escolas. Graças a Deus que é para os férios, né, diretor? Olha o bombeiro lá trabalhando. É, viva o Corpo de Bombeiros, né? Vamos para frente.